Oi, meu nome é Cristian e eu faço agora vídeo para a internet, tenho dois mil inscritos. Eu não tenho nenhuma demanda, mas eu queria umas dicas de política, porque eu quero ingressar na política. Tem interesse, tem interesse. Legal, parabéns. Quais anos você tem? Eu tenho 21. 21? É. Então, começa escolhendo um partido. Começa escolhendo um partido de preferência. Mas eu não vou fazer publicidade partidária, porque particularmente eu não gosto de nenhum. Entendeu? Nem o que eu estou, eu acho que partido é partido. Eu adoro bem o partido. Por mim, eu saia candidato independente. Pelo menos que não dá. Partido, para mim, é só uma obrigação que eu tenho que cumprir para, também honesto agora, para disputar a eleição. Eu fiz parte, no começo da BBL. Justamente por divergências com eles, quanto a posicionamento na eleição. Não via porque um movimento que começou contra a Dilma, fica nulo numa eleição entre Lula e Bolsonaro. É aquilo que você sempre lutou, e alguém que eventualmente você discorda em alguma coisa, mas ainda isso é melhor. E não vou ficar nulo, eu não gosto de neutralidade. Aí vem a minha questão. A melhor coisa que eu fiz na minha vida foi ter saído do movimento. Por quê? Porque eu passei a poder atuar de acordo com o que eu sou, porque eu acredito. Então, tipo, ah, aqui eu não posso falar. Essa pauta tinha, eu tenho que segurar, porque não sei o que. É horrível isso. Então, para mim, na política, o que mais vale, valioso hoje, é que eu posso ser autêntico, falar, pô, bem entender, eu só respondo para mim desde o primeiro eleitor, que vai cobrar o que eu estou falando. Só que eu continuo sendo autêntico, e isso me permite ser honesto com as pessoas, com a transparência. Tem partidos que você participa, que o PSD de dado, por exemplo, o Kassab, é um partido que você não consegue fazer isso. Porque o Kassab faz uma corda mais simples, você tem que cumprir aqui embaixo, você nem sabe o que está acontecendo. É horrível, eu fui convidado, aí o Kassab falou, não, obrigado. E isso é horrível. Então, assim, se eu posso dar um conselho para você, brincadeiras na parte do partido, tá? Você tem um canal no YouTube. Fala a sua opinião de maneira muito aberta, muito franca, sem se importar com o que as pessoas vão pensar. É isso, o que eu percebi que as pessoas mais buscam hoje, é que você seja sincero com o que você fala. Eu vou te dar um exemplo em números. O dia que eu saí do Ibele, o meu canal no YouTube tinha 95 mil inscritos. Um canal grande, mas 95. Hoje tem 920, faz dois anos. Pensei, ou, mais de dez vezes. Dez vezes, porque aí eu pude passar a falar o que eu penso do jeito que eu quero e eu percebi que existe uma similaridade, uma aproximação muito maior com as pessoas. Isso, para mim, faz uma diferença grande. Hoje eu estou filiado no Brasil. Por quê? Porque representa o que eu acredito? Bem um pouco, bem de longe. Eu preciso que você entrei na comissão ou intervenção. Eu preciso representar bem de longe, tem de tudo lá, passa a nada. Só que o partido, o acordo que eu fiz com o meu filho é assim, eu vou ser eu, eu vou fazer o que eu quiser, vou votar o que eu quiser, vou falar de quem eu quiser, na hora que eu quiser. Tá bom para vocês? Tá. Então tá bom. Entrei no partido. Não, 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 não. A coisa isentona, de sempre que eu não gosto. Não, não, não. Então isso, para mim, é o que importa. Se um dia você for filiar o partido, você vai ter que conversar com algum cacique partidário para isso. Tá bom. Se for fazer o labor, deixa isso muito claro. Ó, então eu sou eu, eu penso, eu vou trabalhar de acordo com o que eu acredito. Tá bom para você? Tá. Aí o cara vai fazer isso por escrito, que você não vai, e você entra. Tá certo? Tá certo. Bem-vindo, sucesso. É, então é. Bom dia. É, meu nome é...